O filme se passa todo em inglês e foi filmado no Rio de Janeiro. Pelé, o nascimento de uma lenda, contará a história do rei do futebol. Detalhes da infância de Pelé, até a final da Copa de 58, na qual o rei do futebol foi o grande destaque, dando o primeiro título mundial ao Brasil, com apenas 17 anos de idade. Rodrigo Santoro, Seu Jorge, Vincent Donofrio, Colme Neyney e Felipe Simans são alguns dos atores que participam do filme hollywoodiano. Leonardo Lima Carvalho interpreta Pelé dos 10 aos 13 anos e Kevin de Paula dos 13 aos 17 anos.